Até 125 milhões de reais vão ser liberados para produtores de cana-de-açúcar no Nordeste. Terminais de carga de maior movimento no país passam a funcionar 24 horas. E veja também. Tratar câncer em 60 dias vai passar a ser obrigatório em todo o país. Tem que começar logo, né? Porque se a gente ficar esperando muito tempo, piora tudo. Lei de acesso à informação completa um ano. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Juros são reduzidos para o microempreendedor individual. Há um mês da Copa das Confederações, entrou no ar hoje o novo portal da Copa. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Para garantir que os brasileiros tenham acesso a dados oficiais, há exatamente um ano foi criada a Lei de Acesso à Informação. Com ela, qualquer cidadão brasileiro pode pedir informações pela internet ou indo pessoalmente ao órgão público. O balanço desse primeiro ano da lei você acompanha agora na reportagem de Daniela Almeida. Gastos oficiais, atos do prefeito e textos de normas locais são algumas das informações divulgadas no site do governo de Planaltina de Goiás, localizada a 60 quilômetros de Brasília. A publicação desse tipo de dados aumentou para atender a Lei de Acesso à Informação, que completa um ano nesta quinta-feira. Além de dar mais transparência, a secretária de administração, Érica Patrícia, conta que até a dinâmica de trabalho dentro da prefeitura melhorou para atender a lei. A gente já, sabendo que tem que cumprir, a gente já se preocupa, já se antecipa aos prazos, já sabe que agora não é só querer fazer, é obrigatório fazer. No seminário que comemora um ano da Lei de Acesso à Informação, gestores públicos e representantes da sociedade civil trocaram experiências sobre a implantação da legislação e avanços da democracia brasileira. O relatório divulgado nesta quinta-feira mostra que entre maio de 2012, quando a lei entrou em vigor, até o último dia 8 de maio, o governo federal recebeu 87 mil solicitações de informação e que mais de 83 mil, o que corresponde a quase 96%, foram respondidas. O tempo médio para a resposta foi de 11 dias, aproximadamente um terço do tempo determinado pela lei, que é de 30 dias. Os órgãos que receberam mais demandas foram Superintendência de Seguros Privados, o Instituto Nacional de Seguro Social e a Petrobras. O primeiro desafio é nós conseguirmos chegar a estados e municípios, para que eles se aproximem do nível de cumprimento da lei que o governo federal já atingiu. Outro desafio que eu costumo mencionar é a necessidade de melhorar a gestão da documentação, a gestão da informação, os sistemas de arquivos, o cumprimento às boas práticas de arquivamento, de modo a facilitar a recuperação da informação. Para ajudar municípios e estados a implantar a lei de acesso à informação, a Controladoria Geral da União divulgou aqui no seminário o Programa Brasil Transparente, que capacita servidores em aulas presenciais e também virtuais. O primeiro passo é aderir ao chamado ESIC, o Sistema Eletrônico de Informação ao Cidadão. Com o ESIC, a administração pública pode facilitar e desburocratizar o envio de solicitações e respostas. O sistema de gerenciamento ainda permite a qualquer pessoa, física ou jurídica, o acompanhamento de prazos, avaliação de resposta recebida e entrar com recursos. O termo de adesão está disponível no site da Controladoria Geral da União. E os municípios e estados interessados, basta procurar as unidades regionais da Controladoria Geral da União nos estados ou diretamente em Brasília, por intermédio da Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção. Lembrando que o pedido de informações pode ser feito pessoalmente ou pela internet. Você sabia que pode contribuir para as discussões da Conferência Nacional do Meio Ambiente, que acontece em outubro aqui em Brasília? Não? Então vamos conversar ao vivo com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais informações sobre isso. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite. Boa noite a todos. E para participar, os interessados precisam apenas formar um grupo e discutir assuntos relacionados à questão do lixo, que é o tema da 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, que vai ser realizada em outubro aqui em Brasília, e depois enviar ações, propostas de ações para essa etapa nacional. Bem, essas conferências são chamadas de Conferências Livres e quem está aqui ao vivo no NBR Notícias para conversar com a gente sobre esse assunto é Geraldo Abreu, que é coordenador da 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. Bem, coordenador, essas conferências livres, elas funcionam da mesma forma que as conferências municipais e estaduais? Boa noite. Elas têm uma particularidade porque são convocadas pela sociedade. No caso das conferências municipais, quem convoca é o Poder Executivo, são as prefeituras e os governos dos estados. No caso das conferências livres, qualquer agrupamento de pessoas em condomínios residenciais, em atividades comerciais, em escolas, em qualquer espaço onde as pessoas convivam, sejam nas suas atividades comerciais ou onde moram, elas podem se associar, convocar a sua conferência, realizar um plano de gestão de resíduo daquilo que é criado de resíduo naquele ambiente onde elas estão e também mandarem propostas à Conferência Nacional do Meio Ambiente, que acontecerá em outubro, e nós poderemos construir ações com a participação da sociedade nesse modelo de conferências livres para que o governo federal possa adotar iniciativas com vistas à implementação dessas ações. E como deve ser esse projeto de gestão de resíduos? Ele deve ter alguma característica especial? Tem. Nós estamos trabalhando hoje com uma gestão integrada de resíduos e, nesse sentido, a participação da sociedade é fundamental. Nós precisamos ampliar a coleta seletiva no Brasil, esse é um dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos e, se nós tivermos a colaboração da sociedade, separando o resíduo seco do resíduo molhado, nós poderemos destinar de forma correta, através das cooperativas de catadores, do processo de reciclagem e recuperarmos aí esse material que é rico e pode ser reaproveitado na indústria e que, no atual momento da gestão de resíduos, acaba indo para os lixões ou para os aterros, quando poderiam estar sendo reaproveitados, contribuindo aí para uma melhoria da qualidade do meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas. Também agradeço, então, aqui a participação de Geraldo Abreu, coordenador da 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente e o site da conferência tem outras informações sobre a conferência, que vai ser realizada em outubro, e também sobre essas conferências livres. Lembrando também que o prazo para envio dessas propostas das conferências livres é 10 de setembro. Aldilene. Obrigado, Ricardo. A partir do dia 23 deste mês, o tempo de espera para iniciar o tratamento de câncer no SUS não vai mais poder ultrapassar 60 dias. A contagem do prazo vai ter início após o registro da doença no prontuário médico. Esta lei foi sancionada em novembro do ano passado pela presidenta Dilma Rousseff e, desde lá, estados e municípios tiveram seis meses para se adequar. A aposentada Maria Alda teve câncer na mama esquerda em 2004. No ano passado, o câncer voltou e atacou a mama direita. Ela faz tratamento no Hospital de Base, em Brasília. Fiz quatro sessões de quimioterapia, aí agora vou marcar a cirurgia hoje, né? E é bom para a gente o tratamento, porque quanto mais cedo a gente fazê-lo, melhor é para a gente. No Brasil, o câncer representa a segunda causa de morte. A lei que obriga que as terapias de tratamento de câncer sejam iniciadas no prazo de 60 dias após o diagnóstico da doença, passa a valer a partir do dia 23 de maio. Essa rapidez em que elas vão encontrar do diagnóstico e todo o tratamento, é uma coisa que se luta há muitos anos no Brasil inteiro. Então, é um movimento feito por entidades como a nossa, por médicos e por toda uma sociedade. Isso é fantástico, porque dá à mulher uma chance maior de vida e de autoestima. O ministro da Saúde anunciou nesta quinta-feira a criação de um comitê de monitoramento e avaliação para fiscalizar o cumprimento da lei em todo o país. Esse comitê de acompanhamento vai em cada estado, em cada região de saúde do país, junto com secretários estaduais e municipais, ver se a lei está sendo cumprida, se a recomendação de tratamento está correta, aquilo que o Ministério da Saúde garante de tratamento, de medicamentos, de cirurgia oncológica está sendo feito de forma correta, e se o cumprimento da lei, que é garantir que até 60 dias aconteça o tratamento, está acontecendo ou não. O Ministério da Saúde colocou à disposição de estados e municípios o sistema de informação do câncer, que vai servir para acompanhar o atendimento de cada paciente. Todos os hospitais, estados e municípios serão obrigados a utilizar esse sistema de informação, que dará exatamente a data que foi feito o diagnóstico e o início do tratamento para um monitoramento, pelos gestores estaduais, municipais, o Ministério, pela imprensa, pelo Ministério Público, ou seja, para todos os órgãos que possam monitorar a garantia desse direito aos pacientes do câncer, pela lei sancionada pela Presidenta Dilma, do início do tratamento de 60 dias. Em 2012, foram mais de 500 mil internações na rede pública para tratamento do câncer, um custo de 806 milhões de reais. E a estimativa do Instituto Nacional do Câncer é que, até o final de 2013, sejam registrados cerca de 523 mil novos casos da doença no país. Mas agora, com a lei que acelera o início do tratamento, aumentam ainda mais as chances de cura. Tem que começar logo, né? Porque se a gente ficar esperando muito tempo, piora tudo. É correr atrás, que tudo nessa vida a ciência está muito avançada. E eu acredito na cura, assim, do câncer, porque eu me curei. Estou normal, sou uma pessoa normal. Também foi anunciado hoje que as unidades de saúde que ofertam serviços de radioterapia vão receber incentivo para implantar um terceiro turno de funcionamento. Atualmente, o atendimento costuma ocorrer pela manhã e à tarde. O governo anunciou hoje medidas para ajudar os produtores de cana-de-açúcar no Nordeste que tiveram perdas por conta da seca. A repórter Priscila Machado tem ao vivo mais detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldirley. A subvenção vai ser no valor de 12 reais por tonelada de cana-de-açúcar. Basta o produtor apresentar a nota fiscal à Conab e receber o depósito. Essa subvenção vai ser limitada a 10 mil toneladas por produtor. O investimento do governo federal deve chegar a 125 milhões de reais. 17 mil produtores devem ser beneficiados com a medida, que deve ajudar no replantio, na renovação da safra. A cana é uma cultura semi-perene. Quer dizer o seguinte, uma vez plantado o canavial, ele renasce a cada corte, pelo menos em torno de 5 a 7 anos. Então você corta a cana e ela rebrota, é o termo usado no setor. Este ano, em virtude da seca, da falta de chuva, ela não está rebrotando. Então, em muitas regiões e em muitos produtores, haverá necessidade de replantar o canavial de modo antecipado, o que significa um custo adicional para os produtores. Perda de 30% da produção da cana-de-açúcar no Nordeste, em função da seca que atinge a região. Essa medida é válida para as safras de 2011 e 2012 e deve ser formalizada por meio de uma emenda ou uma nova medida provisória, que vai passar a valer assim que for publicada no Diário Oficial da União. Ao de lei. Obrigado, Priscila. Mais de 3 milhões de brasileiros saíram da informalidade e garantiram vantagens como cobertura previdenciária, acesso facilitado ao crédito e licença maternidade. Eles fazem parte do programa de microcrédito produtivo e orientado, o Crescer, que vai ter redução de juros agora no final do mês. Seu Geraldo trabalha por conta própria e, há 25 anos, está no ramo que mais gosta, brinquedos. Começou com uma loja pequena. Hoje, como microempreendedor individual, possui três lojas de brinquedos neste shopping popular do Distrito Federal. Há cerca de um ano, seu Geraldo recorreu a um empréstimo de 15 mil reais para aumentar o estoque. E ele vai conseguir quitar o empréstimo antes do prazo previsto. Não é difícil você aplicar com responsabilidade naquilo proposto, porque se desviar o empréstimo para outra finalidade, aí vai ter problema. O empreendedor individual é aquele que trabalha por conta própria e tem rendimento anual de até 60 mil reais. Esse empreendedor dá uma contribuição importante para a economia do país. Ele gerou emprego, 95% dos empregos gerados pelos pequenos empreendedores foram formais. Apesar de ter havido um aumento do salário dos empregados grande até maior que dos empreendedores, a renda dos empreendedores aumentou o lucro deles 27% em 10 anos. Então, houve uma contribuição efetiva para a ascensão dessa chamada nova classe média. E para que o número desses empreendedores continue a crescer, o governo reduziu de 8% para 5% os juros do programa microcrédito produtivo e orientado, o Crescer. O Brasil começa a ter um conjunto de políticas para o empreendedorismo que não tinha, por exemplo, há 10 anos atrás. Terminais de cargas aéreas já estão funcionando durante 24 horas. A medida foi adotada nos aeroportos com maior movimentação do país e deve reduzir o custo na liberação de cargas, aumentando a competitividade do setor. Aviões carregados com mercadorias. Cena bastante comum nos aeroportos brasileiros. O desafio é agilizar o embarque e desembarque destes produtos. É com esse objetivo que desde a quarta-feira, dia 15, os órgãos públicos responsáveis pela liberação das cargas aeroportuárias estão trabalhando 24 horas todos os dias nos aeroportos de Viracopos, em Campinas, Manaus, Galeão, no Rio de Janeiro e também aqui em Guarulhos, em São Paulo. Esses quatro aeroportos responderam por 76% de toda a carga aérea movimentada no país no ano passado, que passou de 1 milhão de toneladas. O que nós vamos fazer é um remanejamento de todas as pessoas que estão alocadas hoje no horário normal de expediente, das 8 às 18, e colocá-los no horário noturno e da madrugada. O custo que pode vir a ser reduzido é em relação ao custo da armazenagem que é feito pela concessionária no aeroporto. O governo está buscando essa ideia de melhor competitividade e está envolvendo os órgãos públicos que fazem parte desse processo. A Receita Federal, a Anvisa, a Vigia Água, que são os órgãos públicos responsáveis pelo processo, eles estão trabalhando nessa disponibilidade, construindo essa disponibilidade para que a gente possa atender a sociedade na questão de importação e na exportação. Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra que de 2005 para 2011 aumentou em mais de 100% o número de brasileiros com mais de 10 anos que usam a internet. O número de pessoas com celular também cresceu nesse período. Até o ano passado, o estudante Rafael usava o computador apenas uma vez por semana em lan houses. Mas o que era um encontro eventual passou a ser diário. O jovem de 18 anos fez um curso de manutenção de computadores e há cerca de quatro meses conseguiu um estágio na área. Com o auxílio da bolsa de 250 reais que recebe por mês, juntou o dinheiro e agora tem o próprio computador. Facilitou muito a minha vida no requisito de pesquisa e sabedoria do que eu quero. Uma dúvida que eu tenho, eu posso ir acessar rapidamente a internet, ligar meu próprio computador e acessar e atirar minha dúvida ali na hora. Coisa que eu não tinha antigamente, que eu tinha que esperar um certo tempo para poder ir a um local que eu tinha para poder puxar essa pesquisa para mim. A quantidade de brasileiros com mais de 10 anos de idade que acessam a rede aumentou em mais de 143% entre 2005 e 2011. Passou de quase 32 milhões para mais de 77 milhões de pessoas. Com isso, o percentual de pessoas que usam a internet pulou de menos de um quarto para quase metade da população. Os jovens de 15 a 17 anos são os que mais frequentam o ambiente virtual. O Nordeste foi a região que apresentou o maior crescimento no número de pessoas que usam a rede. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, e foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. A pesquisa mostra ainda que a quantidade de pessoas com mais de 10 anos de idade que tem aparelho celular também aumentou. Passou de 55 milhões em 2005 para 115 milhões em 2011. Segundo o IBGE, a ampliação do acesso à internet e a telefone celulares foi causada pelo aumento da renda, pelo crescimento do número de empregados com carteira assinada, pelo avanço da escolaridade e pelo barateamento dos aparelhos. Ter um computador era muito difícil, a dificuldade era maior. Hoje em dia não, hoje em dia já está mais fácil. Qualquer um, se quiser ter o esforço, pode ter o seu. Não vai pesar tanto nas custas da renda familiar como pesavam antes. Mais moderno e com informações sobre a cidade-sede, notícias atualizadas o tempo todo e curiosidades. Há um mês da Copa das Confederações, entrou no ar hoje o novo Portal da Copa. O Portal da Copa, site do governo federal para o Mundial de 2014, foi remodelado. Com o novo layout, a ideia é dar ainda mais visibilidade à preparação que vem sendo feita nas 12 sedes e estabelecer um contato direto com o torcedor. Assim como na versão anterior, boa parte do conteúdo do portal tem versões em inglês e espanhol. Uma parceria entre o Ministério do Turismo e o Ministério da Educação vai levar qualificação profissional aos brasileiros que vão buscar o mercado de trabalho nos grandes eventos esportivos. Os cursos são para quem trabalha no setor de turismo, quanto para quem pretende se profissionalizar na área. A sala de aula foi o caminho encontrado por essas mulheres para chegar ao mercado de trabalho. Há 22 anos cuidando de casa e perdi o meu costume de trabalhar fora. Resolvi fazer esse curso porque realmente achei que seria muito bom para mim aprender muita, muita coisa, como de fato aprendi. Nas aulas teóricas e nas atividades práticas, elas aprendem as habilidades necessárias para se tornarem atendentes de lanchonete. Esse curso me proporcionou uma melhora para o mercado de trabalho, como atender melhor, como manusear melhor, alimentação, para dar satisfação ao cliente nessa área. Cursos como este, que preparam profissionais para atuar nas áreas de alimentação, hotelaria e outras atividades relacionadas à recepção de visitantes de outras cidades ou países, estão na agenda do Ministério do Turismo. O treinamento vai ajudar a gerar emprego e renda para muitos brasileiros e vai ajudar a suprir a demanda do mercado, que deve crescer com a chegada de turistas durante os grandes eventos esportivos que o país vai sediar. Cursos como técnico em cozinha, eventos, guia de turismo, hospedagem, lazer, serviço de restaurante e bar e agenciamento de viagem estão disponíveis em 118 cidades. Os programas são oferecidos pelo Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. E os interessados devem procurar a Secretaria de Turismo do Estado ou do município onde moram ou na cidade mais próxima. A ideia do Ministério é chegar nos 100% em todos os serviços inerentes ao mercado do turismo, para que nós possamos, assim, atender bem as pessoas que estão nos visitando, melhorar a nossa competitividade, que eu acho que é a razão de ser disso tudo, e melhorar o destino do Brasil e preparar esse grande legado que vai deixar para todos nós. As inscrições começaram nesta quinta-feira e os cursos têm início previsto para o mês de junho. A meta do Ministério do Turismo é qualificar 240 mil pessoas até a Copa de 2014. E mostra que o turismo tem um papel muito, mas muito importante a desempenhar na luta contra a crise internacional, na consolidação do desenvolvimento brasileiro. Enfim, o turismo é um grande instrumento para gerar emprego, para fazer inclusão social. E hoje tem cenas do Brasil aqui na NBR. A Comissão Nacional da Verdade foi instalada no ano passado para examinar violações de direitos humanos, especialmente durante o regime militar. A luta pela anistia permitiu o retorno de banidos, caçados, exilados. O balanço do primeiro ano de trabalho da Comissão e também os desafios que o grupo tem pela frente estão em debate nos Cenas do Brasil. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. No ano passado. . . . cuerpo. O que é isso?